Sou guardado por um anjo, um anjo que me guarda com amor Um anjo poderoso, muito forte, me guarda seja no lugar que for Anjos, anjos poderosos, guardando ninguém pode destruir Um exército de anjos, com o seu general me guarda sim Um exército de anjos, com o seu general me guarda